Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao barco sofredor Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Coração 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma